Gente, antes de começar esse vídeo, queria pedir pra vocês acessarem uma página de um brother meu. A página chama Realista Player, tá o primeiro link aí na descrição. O cara joga pra caramba, ele joga Blackout, faz lives de Blackout lá. Então, essa galera aí que curte o Blackout, vai lá acompanhar ele, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vai, vai, vai. Nossa, gringuzinho tomou um tirinho. Ô, louco, hein? Cara, eu não gostava dessa Snipe, vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Eu gostava muito dela no começo do jogo. Da car. Mas depois os caras foram nerfando ela, foi pegando raiva, velho. Até que eu parei de jogar com ela, nunca mais usei. Eu peguei umas 10, 15 mil kills com ela, um negócio assim. Peguei não sei quantos V2, depois abandonei completamente. Essa é a minha história com a cara. Pois é, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu realmente tava sem ideia. Falei, ah, bora jogar um WW2, né? Por que não? Daí peguei minha skinzinha da Barbie aqui, ó. Olha só que skinzinha bonita. Ó, tem o desenho da Barbie de um lado e o B do outro. Olha lá, lindo. Uma coisa mais linda essa aqui, ó. Vocês nunca na vida viram uma cara tão bonita que nem essa. Fala sério. E é isso aí, gente. É isso aí. Eu vou fazer mais uma partida aqui depois dessa, porque essa partida costuma ser bem rápida. Vamos ver o que eu consigo pegar aí, algum clipzinho, alguma coisa. Não sei se vai rolar. E eu queria avisar vocês, novamente, certo? Que o curso de sniper do Black Ops 4 está com inscrições abertas. As inscrições vão até quinta-feira, beleza? Então, se você quer participar, já corre e faz sua inscrição lá, beleza? Quanto mais tempo você enrolar, menos chances você tem de garantir sua vaga. Então... Nossa, varadinha bonita, hein? Então só vai, mano. Só vai, galera. Faz essa bagaça aí. Tá realmente muito bom. A galera tá elogiando pra caramba quem tá fazendo. E é isso aí. Mas realmente ficou muito bem feito. Nossa, eu demorei de marco pra fazer esse trem. Até porque eu tinha parado uma época, mas aí depois voltei e tal. E é isso aí. Cara, eu queria não jogar contra gringos. Eu gostaria. Sinceramente, gostaria bastante. Vamos ver se depois dessa sala aqui eu consigo achar uma outra. Porque, na moral, olha isso. Mano, esses dois tiros eram pra ter acertado, velho. Olha que teammate mais idiota. Olha o que eu tenho que aturar aqui nessa bagaça. E aí, seus bostinhas? Passa aí, passa aí. Não vai, né? Nossa senhora. Olha o Zé Carrinho ali. Oh, meu Deus do céu. Vem, galera. Olha o outro Zé Carrinho ali. Galera, galera. Galera. Que feiura, hein? Mas que feiura. Vou falar que nem eu falo com a minha cachorra. Que feiura, hein? Que feiura que você fez. Vem aqui. Pode vir, não tem ninguém não. Nossa senhora. Tô pá. Nossa, tô pá. E relevem, gente. Esqueçam essa parte. Ó, ninguém viu. Ninguém viu. Relaxa que na próxima partida eu vou usar os poderes da Barbie aqui. Vocês vão ver. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, é muito ruim jogar contra gringo que joga bem, no caso, né? Porque esses gringos aqui, eles são mais ou menos. Normalmente, os gringos eram tudo uns cotocão, saca? Que nem esse cara aqui. Bora, galera. Bora ganhar. Aê. Os poderes da Barbie. Nossa senhora. Barbie, me ajude. Acertei um cara. Uh. Mano, vamos ter que fazer a invocação máxima aqui, velho. Porque esses poderes aqui não tá dando certo, não. Não tá prestando, não. Barbie, 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 Barbie. Barbie, me ajude. Tem outros caras aqui, Barbie. Ai, tá aqui em cima, Barbie. Que brisa desse cara, velho. O que é isso? Deixa eu dar uma carregada aqui de leve, que vai ter uma galera aqui. Pode subir. Oh, não subiu, né, safado. Ah, subiu um trouxa aqui. E vários ali, né? Não tem nada, não. Venha, seus merdinhas. Venha na barbinha. Mano, me fala se essa não é a melhor camuflagem que você já viu na sua vida. Eu não sei qual que é, cara. Não existe, não existe. Não tem como. Não tem como, cara. Aí você ainda tem que andar fazendo assim, ó. Pra mostrar ela, saca. Pegar um clipe assim. Nossa, esse é um famoso cotoco, né, velho? Olha o jeito que o demente joga. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. É. Realmente, cara. Não tem ninguém te vendo aí, não, pô. Tá tranquilo. Pode ficar de boas. Esse cara era pra ter morrido. Não entendi porquê. Não morreu, mas beleza. Não! Não! É, galera, galera. É, galera. Nossa, segura esse nosso copy. Ei. Toma, safado. Gente, primeiro link aí na descrição, viu? Esqueci de falar. Primeiro link na descrição e no comentário estão os links do curso, beleza? Então, se você quiser virar o bruxão aí, ó. Só vai, mano. Faz lá, você não vai se arrepender. Sério. Sério mesmo. É sério. Tô falando sério. Nossa, eu tô 8 barra 4. Eu vou ter que fazer a invocação máxima. Eu não queria fazer, não, mas... Não vai ter como, infelizmente. Depois da invocação, vocês vão ver. Quer ver? Vamos começar agora. Quer ver? Deixa eu só achar um cara aqui, ó. Alguém? Alguém? Eu preciso do primeiro sacrifício aqui da invocação, pô. Cadê os cara, véi? Você, você vai ser o primeiro. Sou a Barbie Girl. Calma, calma que vai... Ó, vai dar certo, vai dar certo. Escreve, escreve o que eu tô falando. Não! Nossa, interromperam o meu ritual, véi. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Nossa, véi. Ou, engraçado que eu jogava... Engraçado que eu jogava muito de cara, véi. Depois que eu parei... Não dá, não dá. Não dá. Se dá uma cara na minha mão, eu congelo. Eu não dou conta. Ai, virou isso aí, mano. Sou a Barbie Girl. Não tá prestando. Não tá prestando. Galera, galera. Tô apanhando aqui com essa carinha. Eu continuo não gostando dela. Continuo não gostando dela. Muito obrigado. São muito mais... Qualquer outro sniper que tiver no jogo, saca? Qualquer uma. Me dá qualquer uma. Até cara, Bim. Não é possível, véi. Ó os... O toco aqui. De raiva! Que bosta, mano. Vai estar camperando aqui esse bosta. Olha lá. Mas é muito lixo. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. É, gente. Hoje tá complicado, viu? Nem a invocação da... Da Barbie Mestre não prestou. Não deu certo. Infelizmente. E eu não estou com saco pra esse jogo. Uh! Toma, safado. Não, 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 não. Para. Para de camperar. Que coisa feia, cara. Olha. Olha aí o que aconteceu. Você morreu. Tá vendo que não compensa? Ó. 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 Galera, galera, hein? De certa forma, está funcionando. Tá começando a funcionar. Vamos ver se eu consigo um clipezinho aqui. Será que sai? Nossa, sério que eu errei um cara parado de costas? Sério isso? E aí, galera? Cadê, mano? Cadê os caras, velho? Tô rodando aqui? Tô rodando aqui. Não é possível. Aqui, será? Ah, ó. Tem dois ali, ó. Tem dois, safado, aqui. Fala, trouxa! Não! Ô, meu Deus do céu. É. 18 barra 11 foi um belo de um cocô. Eu não tô achando sala BR. Não vou estender isso aqui mais, não. Vai ser isso aí mesmo. Galeras, façam o curso. Sério. Para de camperar, seu bostinho. Olha aqui, ó. Ó. Meu saco na sua cabecinha. Toma. Toma. Olha, o que que é isso, velho? O que que esse cara tá fazendo? Alguém me explica. Que doença é essa, velho? Gente, é isso aí. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu. Falou. E fui.